Em eventos transformacionais, acho que o primeiro, quando a gente adquiriu a Horizon, que não se chamava Horizon, foi lá em 2013, era uma companhia completamente diferente, uma companhia que tinha diversas divisões e a gente era uma companhia que tinha divisões que não faziam tratamento, destinação ou gestão de resíduos sólidos. Ela era muito maior desse lado do que na área de resíduos sólidos, mas ela tinha dentro do portfólio dela cinco grandes aterros sanitários. Na época, as pessoas até falavam, mas vocês são loucos, vão comprar uma companhia que essas outras divisões eram todas deficitárias, mas a gente enxergava que o grande diamante da companhia estava ali nos cinco aterros sanitários que ela tinha lá embaixo numa divisão e que eram pouco aproveitáveis. A gente falou, eu quero acessar ali. Então a gente comprou aquela companhia que era extremamente deficitária, fizemos um turnaround gigantesco entre 2013 até 2017, vendemos divisões, fechamos várias divisões que não tinham nada a ver com o negócio, focamos e aí sim transformamos aqueles cinco aterros que estavam ali isolados no grande negócio da companhia e ali a partir de 2016, com um novo evento transformacional, começamos a fazer a valorização dos resíduos que era algo pouco executado no Brasil. Então começamos a gerar energia, crédito de carbono, biogás e aí foi quando a companhia começou a se transformar e aí a gente com essas receitas advindas da valorização continuou fazendo o turnaround e transformando ela na companhia que chegou no IPO. E aí por fim, acho que um terceiro momento transformacional foi o próprio IPO que permite, foi a primeira companhia desse setor a abrir capital no Brasil. Então nos permitiu ter acesso a um capital e dá a nós a posição de liderança e consolidador, primeiro consolidador do mercado. Então a gente sai na frente nessa consolidação, foi dali do IPO até agora que nós já adquirimos outros dez aterros, ampliamos, triplicamos o tamanho da companhia e vamos continuar nessa linha porque nos beneficiando do tamanho oportunístico que tem esse mercado que eu citei na primeira pergunta e do fato de ele ser muito pulverizado. Seu mercado hoje não tem um grande consolidador, então era a hora desse mercado ter esse grande consolidador e eu acho que o IPO nos permitiu nos posicionar como esse primeiro consolidador do mercado brasileiro. Obrigado. 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 Obrigado.